Olá, está começando mais um episódio especial do Autocast. Nesse episódio, eu, João Veloso e Gabriel Carvalho recebemos Priscila Marques, formada em Psicologia pela Universidade Mackenzie, mestra e doutora em Literatura e Cultura Russa pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado pela mesma universidade, professora do curso de russo na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tradutora para falar sobre a juventude de Liev Vygotsky, sua infância e adolescência, seus estudos na Universidade Popular de Chanyavsk, sua relação com a literatura, o teatro e a questão judaica, o impacto da Revolução Russa na sua formação até o início da sua carreira na Psicologia Soviética no Laboratório de Gomir. Mas antes de começar, eu gostaria de apresentar nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se.ontocast, você pode fazer doações a partir de R$ 1. Doando a partir de R$ 1, você ajuda na manutenção e melhora da qualidade do nosso podcast. A partir de R$ 5, você participa do nosso grupo exclusivo no Telegram e pode conversar com os membros para tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Com R$ 10 ou mais, além do acesso ao grupo, você participa das lives do podcast. Com R$ 20 ou mais, além do grupo e das lives, você concorre a livros e brindes comunistas. Fica agora comigo, João Veloso, com Gabriel Carvalho e Priscila Marques. Muito bem, começando mais um episódio especial do Ontocast, o seu podcast de ontologia de Marques e Lukács e Assuntos Correlatos, onde a gente faz divulgação científica e filosófica do marxismo comprometido com a luta contra os dogmatismos dentro do movimento comunista. E hoje a gente vai ter mais um episódio especial com uma convidada muito especial para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez. Eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu sou pibidiano do Programa de Sociologia da minha universidade e também agora estou iniciando uma pesquisa na qual eu estudo sobre o trabalho no período final da escravidão no Brasil, para o qual eu apresentei um plano de trabalho em que eu utilizo as contribuições de Moís Postone para estudar sobre a dominação social do tempo nessa época final da escravidão no Brasil. E para apresentar o episódio comigo hoje, está aqui o João. O João pode se apresentar. Oi, pessoal. Eu sou o João. Eu sou bacharel em letras pela USP e atualmente estudo licenciatura em letras português e espanhol. E sou o tradutor. E a nossa convidada especial de hoje é a Priscila. O senhor Priscila pode se apresentar. Gente, boa tarde. Meu nome é Priscila Marques. Eu sou professora do curso de russo da UFRJ desde novembro do ano passado, é uma coisa recente. Mas eu tenho uma trajetória de pesquisa dentro da área de literatura e cultura russa, que eu fiz na USP, na FEFELESH também. Acho que então eu e o João somos colegas. Na área de russo, eu estudei literatura russa, e estudei a Psicologia da Arte de Vygotsky. E lá eu também me tornei tradutora, enfim, aprendi a língua e passei a traduzir textos que eram ocultos, desconhecidos ali do Vygotsky. Que eu acho que é basicamente o motivo pelo qual eu estou aqui hoje. Música Como a professora já deu a deixa, a gente vai falar hoje sobre Vygotsky, mais especificamente sobre a juventude de Vygotsky. Eu convidei a professora Priscila porque eu tive contato recentemente com um texto inédito do Vygotsky que ela tinha traduzido sobre questões relacionadas ao antissemitismo. Mas a gente achou melhor, achou mais proveitoso falar hoje mais amplamente do período da juventude do Vygotsky. Então, professora, todas as coisas assim que a gente teve contato em relação à sua pesquisa, eu acho que a gente poderia começar falando assim de uma forma mais geral sobre esse período da infância e da adolescência do Vygotsky. E aí, se você quiser fazer essa contextualização histórica, biográfica, sobre o nosso intelectual bielorrusso, acho que seria um bom começo. Tá legal, Gabriel. Obrigada. Eu peço desculpas que minha voz não tá na melhor forma hoje. Esse negócio de dar aula já começou a dar seus efeitos na minha saúde. Mas tá tudo bem. Bom, vamos então começar pelo começo. Mas a primeira coisa que eu queria comentar é uma coisa quase irônica desse tema, desse podcast, que é falar o jovem Vygotsky, quando na realidade a gente nem tem um velho Vygotsky. O Vygotsky, infelizmente, morreu muito cedo, como a gente sabe. Há menos de 40 anos, então não dá pra dizer. Mas ainda assim ele teve uma carreira tão produtiva, ele fez tanta coisa e tem fases, de fato, claramente definidas nesse percurso, que a gente pode falar num período inicial, e é esse período que eu me dedico a pesquisar. Que é, propriamente, um período pré-psicológico da obra dele. Mas então, indo pra sua pergunta, começando pelo começo, o Vygotsky nasceu numa família judaica, na cidade de Orsha, em Belarus, em 1896. E ele viveu pouquinho tempo nessa cidade, logo a família toda se mudou pra Gômeo, ele tinha alguns irmãos, e em Gômeo ele passou, na verdade, a infância e a adolescência até terminar o ensino médio hoje, né, e ingressar na universidade e partir pra Moscou, onde ele fez os estudos universitários. Mas nesse período de vida em Gômeo, ele tinha uma vida intelectualmente bastante interessante, ele estudou em casa com um preceptor até os 11 anos de idade, mais ou menos, e aí em seguida ele, com um preceptor, enfim, bastante interessante, tem relatos de como esse preceptor tinha uma didática própria, e como ele instigava o Vygotsky a pensar e a refletir sobre o conteúdo, e não era uma coisa, digamos, de memorização, né, tinha toda uma pedagogia própria. Em seguida ele entrou num ginásio pra meninos, um ginásio de meninos judaico também, onde ele concluiu os estudos, e no momento em que ele conclui os estudos, ele termina com um excelente desempenho, né, com a medalha de ouro que eles tinham lá, o que, a princípio, garantiria ao Vygotsky o acesso à universidade, né, o acesso aos estudos universitários pra população judaica, entre outras limitações, né, a universidade não era acessível, havia uma cota, e uma cota no sentido invertido daquele que a gente conhece contemporaneamente, não é porque existe um mínimo de judeus na universidade, existe um máximo de judeus possível na universidade. O... não poderia ultrapassar aquela cota. Mas o acesso era pelo desempenho, né, pelo bom desempenho, o Vygotsky tava lá com o seu lugar garantido, só que quando ele foi, quando chegou a vez dele, basicamente, no ano dele, essa regra foi mudada e passou a ser sorteio. O acesso passou a ser por sorteio, e Vygotsky foi sorteado. Então, bom, deu certo mesmo assim, mas com emoção, digamos. Além disso, acho que é importante comentar que ele tinha uma família bastante instruída, o pai dele organizou uma biblioteca na cidade, o pai dele era banqueiro, quer dizer, era uma família de classe média, assim, uma família bem estabelecida, e o pai do Vygotsky tinha, era uma pessoa influente na região, e ele tinha essa sociedade, tinha uma sociedade pela cultura, que tinha essa biblioteca pública, digamos assim. E a mãe também era uma figura muito educada, de uma formação ampla. Foram fatores que influenciaram muito essa formação desse jovem, super jovem, né, do Vygotsky, da infância e da adolescência. Além disso, um pai bastante rigoroso e que impôs certas limitações, quer dizer, o Vygotsky acabou escolhendo fazer medicina, quer dizer, escolhendo, assim, um pouco por pressão do pai, acabou indo fazer medicina em Moscou, depois imediatamente mudou de curso para Direito. A verdade é que essa escolha tinha a ver com a possibilidade de trabalhar no futuro, né, mas, claramente, essas não eram as opções que satisfaziam o Vygotsky, então. E, por isso, ao mesmo tempo, ele se matricula numa universidade que existia na época também, e que era uma universidade de iniciativa independente, digamos assim, não era uma universidade do Estado, que foi a Universidade Popular de Ferneavs, onde ele estudou História e Filosofia. Então, ao mesmo tempo, a gente tem essa figura que já é muito brilhante, muito interessada e estudiosa, e que já vivia um certo confronto entre pressões sociais e obrigações e os seus interesses verdadeiros. O tema, nesse período ainda da adolescência, e da adolescência, né, de Vygotsky em Gomeu, é... o tema judaico é muito importante já, né, é talvez o mais expressivo naquela época. Então, nessa época, há o relato, um relato famoso de um amigo desse período, que é o Simeon Dobkin, que conta que Vygotsky tinha um curso, liderava um grupo de estudos do qual participava a Simeon Dobkin, a irmã de Simeon e a irmã do Vygotsky. E o Simeon Dobkin descreve que, nesse curso, nesse grupo, o interesse era por história do povo judaico e pela própria noção de povo, né, qual é a sua história, pra que, pra onde, de onde vem, pra onde vai, né, o povo judaico. E... Então, bom, uma figura que já tem uma certa, talvez, liderança ou um espírito de coletividade ali nos estudos com seus amigos. Acho que é isso. Acho que é sobre esse primeiro momento da vida de Vygotsky antes, de entrar na universidade, acho que esses são os pontos que a literatura chama mais atenção. É curioso que a gente tem as fontes, só pra quem quiser ler sobre isso, essas fontes pra saber essas histórias, são a biografia da filha de Vygotsky, a filha de Vygotsky, Gita Vygotsky e Tamara Lifanova, escreveram uma biografia que tem em inglês, e lá tem alguns relatos. Tem esse relato do Simeon Dobkin, mas é curioso como o tema judaico aparece muito de leve ou quase não aparece na biografia da filha. É falado por Dobkin e é falado por uma outra pesquisadora que se dedicou mais especificamente ao judaísmo em Vygotsky, que se chama Bela Feigenberg. Bem, acho que é isso sobre esse primeiro momento. Então, professora, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é que foi a vida dele, como é que foram os estudos dele nesse período em que ele estava na Universidade Popular ali de Shaniavski. Então, como eu estava dizendo, o Vygotsky fez, ele cursou ao mesmo tempo, então, Direito na Universidade de Moscou, Universidade Estatal de Moscou, Lamanossov, e estudou Filosofia e História na Universidade Popular Shaniavski, que era uma universidade meio dissidente, de muita qualidade, com professores que saíram em protesto da Universidade de Moscou. Então, tinha muitos nomes importantes nessa instituição. E foi onde Vygotsky, é onde, aparentemente, Vygotsky teve a formação de maior impacto para ele. É onde ele teve aula com Yulia Reinvaldi, ele conheceu muitas... Chipieto, muita gente importante da época. e o curso de Direito, ele fez quase, praticamente até o fim, mas ele não chegou a concluir, não existe esse diploma dele, então, a conclusão, o curso universitário dele mesmo é da Universidade de Shaniavski. Nesse período, ele escreveu, quer dizer, como conclusão dos seus estudos na Universidade Popular de Shaniavski, o Vygotsky escreveu um ensaio sobre o Hamlet. A gente sabe que o Hamlet é o livro da vida dele, é o livro que ele acompanhou por toda a vida, literalmente, ele morre com esse livro junto de si, e era o seu livro favorito já na juventude, e, não por acaso, ele escolhe esse tema, essa tragédia de Shakespeare para dedicar o seu primeiro, para escrever o seu, a sua monografia, o seu TCC, o TCC do Vygotsky é o ensaio sobre Hamlet, que é um livro que ele escreve entre 15 e 16, que já é posterior ao texto do antissemitismo. Eu vou passar para ele, ou não sei se a gente volta para falar da questão do texto já do Dostoyevsky, o que vocês preferem, gente? Que, no caso, você acha que é melhor falar logo sobre esse do Dostoyevsky? Legal, é. Então, tem toda uma produção nesse começo da vida do Vygotsky que a gente, da Costa, a gente não conhecia justamente por ser essa produção pré-psicológica, anterior à entrada dele oficial na psicologia lá em 2025. E algumas coisas vieram à tona recentemente a partir da publicação de uma coletânea dos cadernos de notas. Então, nesses cadernos a gente tem informação de manuscritos até anteriores, mas assim, um dos primeiros manuscritos que a gente tem já com um certo grau de completude inacabado, mas assim, até onde ele está escrito ele está escrito com bastante coerência, na forma de ensaio, é esse texto Os Judeus e a Questão Judaica nas obras de Dostoyevsky. Esse é um manuscrito, então, que o Vygotsky escreve entre 12 e 13, ou seja, bem jovenzinho ainda, com os seus 16 anos, 17, e ele, como a gente sabe por esse relato do Dobkin, ele estava muito envolvido com a questão judaica, ele tinha esse grupo de estudos sobre o assunto, e ele, ao lado dessa questão nacional, étnica, que era muito próxima das preocupações de Vygotsky, a gente tem a literatura, a arte e a literatura como um aspecto muito importante da formação e dos interesses de Vygotsky. E nesse primeiro manuscrito a gente vê essas duas coisas se juntando, ele falar da questão nacional e da literatura, ou como a questão nacional aparece na literatura russa clássica, na literatura russa do século XIX, dos grandes romances russos. E esse é um texto muito impressionante porque Vygotsky é bastante jovem quando escreve, e ele escreve, o que me chama a atenção nesse texto é que ele tem um formato de ensaio bastante bem acabado, ele tem um formato que não é amador, digamos assim, ou que não é emocionado, como a gente diz. Eu digo isso porque assim, quem já leu o texto sobre o Hamlet, que é de 19, aliás, é de 15 e 16, a gente vê um Vygotsky muito quase romântico no Hamlet, é um Vygotsky muito arrebatado pela questão, pela tragédia e pelo peso quase místico que essa tragédia tem. É um texto muito poético também. O texto, já o texto sobre a questão judaica, ele é bem analítico, ele é bem analítico, ele é bem sério. É o Vygotsky que pega os textos de literatura que tratam, enfim, os grandes autores da literatura russa, a representação que eles fazem da figura do judeu e da judia e fala com muita clareza, com muita, de um jeito científico, ensaístico, muito consistente desse assunto. sem grandes arrebatamentos, o que é interessante porque é uma questão pessoal para ele, mas a gente não vê aquilo como ser tratado como uma questão apenas pessoal, como uma questão, certamente uma questão política, certamente uma questão humana, mas o que eu gostaria de chamar a atenção acima de tudo como uma questão estética. Então eu acho que esse é o ponto que me chama mais atenção e que me leva a fazer conexões com coisas que Vygotsky vai fazer um pouco depois, logo depois, na carreira dele de crítico teatral. O que Vygotsky, o que perturba Vygotsky, parece, acima de tudo, na representação que a literatura russa faz da figura do judeu, é menos a desumanidade, ou talvez não apenas a desumanidade dessas representações, quanto a a falência estética dessas representações, a falha propriamente artística dessas representações. E Vygotsky tem um argumento muito forte, que é a literatura russa do século XIX, ela é uma literatura realista, muito especial, realista, da tradição realista, mas assim, de tonalidades muito próprias, e muito humana, muito humana, que não é de um realismo cientificista como o realismo francês, por exemplo. Então, ali a gente tem questões religiosas, a gente tem questões... Existe uma humanidade naqueles personagens que a gente não vê em qualquer outra literatura do mesmo período. E Vygotsky puxa justamente esse ponto, como esse realismo que atinge essas alturas, essa elevação na representação do humano, consegue ser tão desumano, ser tão caricato, ser tão estereotipado na hora de falar de um determinado tipo de humano. Como é contraditório isso, né? Então, ele faz essa acusação, e essa acusação com base não apenas no fato de que isso estaria errado por si só, mas porque estaria esteticamente equivocado ou contraditório. Ele fala que Dostoyevsky peca contra a humanidade, contra o humanismo daquela literatura. E não apenas Dostoyevsky, ele fala de vários outros autores, o Dostoyevsky é o antissemista da literatura mais famoso, eu acho, mas ao mesmo tempo essa é uma questão bastante complexa, ao mesmo tempo as pessoas sabem disso, mas as pessoas não gostam de falar disso, é um tema quase que meio tabu nos estudos literários, tem gente que se dedica a isso, mas é desagradável reconhecer que alguém que a gente considera um gênio da literatura tivesse tido ideias horrorosas, assim, então, mas é interessante que o Dostoyevsky levanta a bola de que não é apenas Dostoyevsky, a gente tem em Pushkin, tem em Gogol, tem em outros autores tão venerados quanto, só uma parte importante, fora da Rússia, Dostoyevsky é muito famoso e o grande romancista que o mundo inteiro leu, e tudo mais, mas dentro da Rússia, o Pushkin é o mais famoso, o grande poeta nacional, e ele fala também de Pushkin ali, acho que o único que ele dá algum alívio é Liermantov, que é um poeta também daquele, também do século XIX, e que ele acha que ali tem um pingo de humanidade em relação à figura de judeu, mas de resto ele faz um belo apanhado, um belo panorama de como os judeus são vistos, são representados naquela literatura. Agora, o ponto que é triste e que é muito, que na verdade deixa o que pensar para a gente hoje em dia, é que ele não terminou o manuscrito, esse manuscrito que não está concluído, mas ele termina, quer dizer, ao se encaminhar para o final, ele se encaminha no sentido de dizer que apesar de todos os absurdos, Dostoyevsky disse alguma coisa de verdadeiro sobre o judeu. não desculpando nada que ele fez, nem caindo nas falácias das próprias desculpas esfarrapadas que Dostoyevsky deu para as coisas que ele disse, mas alguma coisa parece que Vigotsky vai reconhecer naquela posição Dostoyevsky só que a gente fica para a gente pensar e para a gente tentar reconstituir. Eu ainda falei até para o Gabriel que eu pretendo escrever sobre isso, mas eu ainda não me sinto totalmente preparada para escrever sobre essa questão judaica porque é um tema complexo, me faltam de fato conhecimentos inclusive sobre o judaísmo para poder dar conta disso. Esse não é o único texto de Vigotsky sobre a questão judaica, ele fala, ele aproveita uma parte desse texto, desse manuscrito num texto mais para frente sobre o Lermontov que ele publica numa revista da época já depois da revolução e na verdade no período da revolução entre 16 e 17 pouco antes num periódico judaico que se chamava Novo Iput Novo Caminho algo assim e onde ele escreve também sobre feriados judaicos e tal eu pretendo ainda reunir esse material ele está traduzido já mas enfim compor alguma coisa escrever alguma coisa para tentar minimamente reunir esse material e reunir algumas ideias tem pouca literatura sobre isso mesmo em língua estrangeira tirando a bela Kottig Friedgut que eu citei agora tem um ou dois textos do Vladimir Sobkin e das aves mas em português praticamente quase nada escrito então a ideia seria preencher um pouco essa lacuna oi oi Lembrei mais de um weg von Goy. Brogner de hit bei Eichenhoiz. Kein Kovit gabbelnil mit op dem Yoy. Esse artigo, ensaio, Os Judeus e a Questão Judaica nas obras de Dostoiévski, parece que tem vários insights. E assim, eu gostaria de abordar tanto a questão tanto envolvendo a questão judaica quanto relativos a alguns procedimentos que ele usa. Eu queria saber da recepção dessas obras, tanto das obras publicadas em vida, quanto desses manuscritos publicados na década de 2000. Como a recepção internacional e também no Brasil, nos estudos judaicos e russos, né? E também, agora mais propriamente dos procedimentos, que o Vygotsky, como a gente sabe, sempre teve uma preocupação com a linguagem, com a linguística, né? E em linguística, dependendo da área de estudo, se usou muito Vygotsky na área de aprendizado, na área de aquisição de linguagem, enfim. e também nos estudos do discurso. E tem alguns procedimentos que ele parece que, não sei se ele antecipa, ele faz os de alguns procedimentos que já eram usados, né? Na estilística, ele faz um apanhado de autores pra tratar de um lugar comum na figuração dos judeus, na literatura russa, né? Mas depois ele relaciona alguma análise estilística com a história, ele trata de uma certa discursividade e eu queria saber se esses insights, como que eles são desses procedimentos? Como que é a recepção nos estudos contemporâneos em relação ao discurso? Então, a pergunta sobre a recepção é dos textos do Vygotsky, né? Isso. Mas, particularmente, desses manuscritos que foram publicados na década de 2000? É muito curioso que, assim, esse manuscrito da questão judaica, ele tá publicado desde 2000, em russo. Só que ele foi publicado num livro que teve pouca circulação. A gente tem esse problema que aquilo que não tá traduzido acaba tendo uma circulação muito limitada mesmo. Então, em termos de apropriação pela recepção pelos estudiosos de Vygotsky foi muito limitado. mesmo a Bela Kotick-Friedgut que fala, que tem dois textos importantes, ela tem um livro e dois artigos sobre o judaísmo em Vygotsky, ela não fala, por exemplo, desse, quase que não fala desse manuscrito. Eu não me lembro dela falar desse manuscrito, ela fala de outras resenhas. Então, e de fato, eu conheço, assim, em nível internacional, até onde eu pesquisei, eu só conheço realmente a Bela Kotick-Friedgut que se dedicou a esse tema. E saiu esse texto também do Vladimir Sobkin e da Ekaterina Zavich, a Ekaterina Zavich e o Vladimir Sobkin fazem pesquisa de arquivo no arquivo da família. Então, eles tiveram, a Ekaterina teve acesso aos cadernos de notas e fez um levantamento muito grande e tal. Durante alguns anos ela trabalhou ali bem junto da família mesmo com o material que estava desconhecido de fato, né? Mas, ainda assim, a gente tem a impressão que esse caminho de recepção, a impressão que me passa, né, que esse caminho de recepção do material, do material inédito, desse material que está vindo à tona nesse século, digamos, é ainda iniciante, assim, ainda não se difundiu, porque o gap é muito grande também, né? A gente tinha um Vigós que já é relativamente estabelecido nos estudos de, seja de linguagem, seja de pedagogia, seja de área de deficiência, enfim, da psicologia, desenvolvimento. Já tinha um Vigós conhecido, né? Já tinha um Vigós com suas obras fundamentais ali, o que todo mundo leu, né? E aí, esse material novo, seja do ponto de vista... Então, uma questão é, já tinha essa tradição de recepção estabelecida, e, por outro lado, essa tradição, ela se volta para questões muito práticas, né? E não tanto, essa leitura que eu faço, não tanto para reflexão sobre o próprio processo da construção da teoria de Vigós, que é o da sua trajetória intelectual, a gente tem pouca gente dedicada a isso, assim, a fazer grandes... fazer sínteses ou fazer retrospectivas ou, enfim, caçar coisas que não estavam conhecidas e que podem iluminar algum elemento da teoria e tal. Essa não é... essa não é uma... uma avenida explorada, digamos assim. por um motivo bastante... bastante claro, que é... isso exige, em primeiro lugar, acessar os textos em russo. E essa é uma questão, uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil por motivos óbvios, mas não apenas no Brasil, né? Tem muitos estudiosos de Vigós que fora do Brasil que também não leem no original e que estão aí com aquilo que já estava na mão, né? Então, não tem muita coisa, assim. Tem pouca repercussão, tem um punhado de textos. assim, é... e... junto com... é curioso como essas coisas aconteceram todas um pouco simultaneamente quando eu comecei o doutorado. É... em 2010, é... ao mesmo tempo estava pululando coisas, projetos de publicar Vigós que... o Vigós que inédito, uma coisa pelo Anton Iasnitz, que depois a própria família começou a soltar e soltou um projeto de obra completa. É... então, começaram a aparecer umas coisas aqui e ali, mas... e aí eu vou falar, assim, da minha própria experiência, né? Quando eu levo... nos últimos três anos pra cá, eu tenho... é... participado mais ativamente, até bastante ativamente, de... círculos Vigotskianos, né? De grupos de pesquisa, de congressos e de eventos, enfim, confraternizado com os colegas Vigotskianos, e... e eu vejo que essa pesquisa que eu faço, por exemplo, com os textos da juventude e tal, ela tem... é... algum interesse, assim, na verdade, as pessoas... eu sou sempre muito bem recebida nos lugares onde eu falo, porque todo mundo fica um pouco curioso, assim, nossa, que... uau, né? Que coisa! E... o fato também de fazer tradução, essas coisas... é... é legal, assim, mas... até que ponto isso tá sendo incorporado, ou mais como uma curiosidade histórica, ainda me... me deixa em dúvida. é... assim, a porta parece estar aberta, assim, então eu tenho ocupado todos os espaços que eu posso pra levar a palavra, assim, pra falar desse assunto, mas... é... eu vejo que, pra quem trabalha com os textos de arte, que trabalha com psicologia da arte, o interesse é grande, é... mas é isso, assim, eu não sei até que ponto, é... isso... teve grandes repercussões, assim, eu não vejo... o comentário de que... de Vigózki era um judeu, já vejo aparecer em teses, assim, gente diz que a pessoa escrevia, ah, né, Vigózki de origem judaica e tal, isso é um tema que nem sempre era... era... falado, né? E uma outra coisa que eu acho interessante, quer dizer, outro problema dessa recepção é... nessa recepção tradicional do Vigózki, a gente tem o Vigózki marxista, que todo mundo ama, né, o Vigózki da Revolução. Esse Vigózki pré-revolucionário, ele parece um pouco... é... um pouco difícil, às vezes, de reconciliar com o Vigózki da Revolução, justamente por um tema religioso, né, é... por trazer à tona uma temática religiosa, então parece que isso ficou debaixo do tapete muito tempo, e com uma dificuldade de... dos acadêmicos dedicados a Vigózki de reconciliar mesmo. É a mesma pessoa, é a mesma pessoa, ela viveu um período em determinado lugar, ela tem essa origem, ela passou por tais e tais acontecimentos na vida dela. E... tanto é que a gente tem, por exemplo, o texto sobre o Hamlet, que é esse texto de 15, é um pouco depois, né, do ensaio do Dostoyevski, que está publicado em português desde 1999 ou 2000, quer dizer, é uma coisa também muito antiga, né, assim, já estamos em 2021, né, então tem duas décadas que esse texto está circulando, mas ali a gente tem o Vigózki, para já tocar num outro ponto que eu tinha colocado no roteirinho, né, um Vigózki muito influenciado pelo simbolismo, e a gente pensa, parece que os estudiosos olham para aquilo e falam, não sabem muito o que fazer, assim, que isso, né, que a sombra e a morte e o outro lado e as influências místicas, isso parece que não tem lugar dentro de uma construção que já estava bem estabelecida de um pensador materialista, histórico, dialético, que aderiu à Revolução e que agiu, atuou, de fato, pela construção da sociedade comunista e tal, então, essa fase pré-psicológica parece um pouco deslocada, então, um pouco o desafio que eu vejo para a minha própria pesquisa e nesse campo é tentar reconciliar as faces e tentar pensar esse intelectual como uma figura íntegra mesmo, enfim, como uma biografia intelectual mesmo que tem consistência. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, deu para entender muito dos problemas dessa questão da recepção dele e a língua, porque a língua é uma grande barreira, né? É, com certeza, acho que é a principal e não apenas, né? A gente tem uma questão que é, de fato, enfim, saber a língua para ler esses textos que não estão traduzidos, mas tem a dificuldade desses textos estarem disponíveis, né? Assim, estou falando de um texto como esse texto da questão judaica que está disponível já há 20 anos, mas não era o caso, por exemplo, dos cadernos de notas que só foram publicados há talvez 6 anos, algo assim. Já nem é tão pouco, mas enfim. Tem muita coisa que não estava disponível, que estava muito, quer dizer, todo o material que é o meu corpus de pesquisa, que são os textos até 25, os textos de arte, né? Mas principalmente até 25, eles não estavam, eles estavam nas bibliotecas, em jornais, nas bibliotecas, na biblioteca da Rússia, né? Então não era só saber a língua, era ter que ir atrás dos textos, é descobrir quais textos são, né? Confrontar bibliografias, listas bibliográficas, né? E encontrar furos, enfim, a sensação é que a gente corre atrás do rabo um pouco. Isso para não dizer dos problemas com os textos originais publicados, que tem censura, que tem cortes e tal. Não afeta tanto o material que eu trabalho, porque eu peguei esse material de primeira mão, a grande maioria dele, mas afeta já a psicologia da arte, que é o primeiro texto, né? Então, que é o primeiro livro, né? Então é bem complicado, realmente é um ninho, eu, quando, eu vindo de onde vim, né? Que é do curso de, da pós-graduação de literatura e cultura russa da USP, todos, sei lá, 90%, 95% das pessoas ali trabalham com ficção, algumas pessoas muito corajosas trabalham com poesia, e todo mundo faz tradução, é uma grande escola de tradutores esse programa, que foi fundado por Boris Schneiderman e tudo mais. E ele, é, e eu pensava, quando, quando eu decidi fazer esse doutorado com Vigosa, que eu tava me dando bem, assim, porque eu não tava, não tinha escolhido textos literários, então ia ser mais fácil, assim, achei que eu tava num atalho, e depois eu descobri todas essas armadilhas que envolvem a publicação desses materiais e os que já estão publicados e tal, então saber russo era um dos problemas, mas nem sei se era o maior deles no final das contas. A gente tem problemas, assim, pra encontrar alguns, pra conseguir pesquisar alguns autores soviéticos, russos, etc., por essa questão de ter muita coisa inacessível, ou que ainda está ou na forma de manuscritos, ou ainda no idioma original, de ter sido adulterado, tudo mais. Vários autores que a gente tem interesse, como por exemplo, há um tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, eu tive interesse pelo Revol de Lienkov, outro autor altamente inacessível, que sofreu várias adulterações, que a gente tem uma inacessibilidade, assim, dos materiais deles, que são bem, é uma coisa, assim, muito triste, mas ainda nessa questão da questão judaica para o Vygotsky, eu acho que foi com você que eu cheguei a comentar no privado sobre como essa questão era tratada pela própria família do Vygotsky, meus descendentes dele, como se fosse uma coisa de, tipo, a gente não falava sobre isso, qual era o impacto que isso tinha na vida dele, e aí alguns familiares chegavam a dizer que a gente não tocava nesse assunto, mas que com certeza foi algo que afetou a vida dele, a gente chegou a tocar nesse assunto num outro episódio sobre Vygotsky, agora eu não me lembro exatamente se foi com a professora Zoya Prestes ou se foi com a professora Gisele Toassa que a gente chegou a comentar sobre a família dele ter sido vítima dos pogrons, já no contexto da União Soviética, então, algum impacto na questão do antissemitismo naquela região ali da Rússia, da União Soviética teve na vida dele, e a gente não pode ignorar isso, eu sinto que são aspectos na vida de certos intelectuais marxistas que as pessoas ignoram, muita gente ignora que o Marx era um judeu, muita gente ignora que o Walter Benjamin que é um autor que é muito mais verbal nas influências religiosas, étnicas dele nas obras dele, que as pessoas simplesmente ignoram isso. Vou falar só um pouquinho em cima do que você está dizendo, sim, então, porque de fato acho que tem algumas coisas que dá para a gente pensar sobre o apagamento do judaísmo do Vygotsky, por um lado é isso, a gente tem essa lacuna na biografia que a própria filha escreveu, isso é uma coisa que chama atenção, é uma coisa que a pesquisadora Bela Kotick-Friedgut fala, como assim, onde foi parar esse aspecto, e agora a gente tem mais clareza quando a gente vê esses textos iniciais e quando a gente vê os cadernos de notas, no livro com a seleta dos cadernos de notas, a gente tem um capítulo inteiro só sobre a questão judaica, então, é evidente que o impacto é muito grande a tal ponto que ele tem, enfim, só para citar alguns exemplos, ele tem um grupo de estudo sobre isso ali com 14, 15 anos com os colegas lá em Gômeo, ele escreve sobre isso na forma de um ensaio bastante maduro já, ainda na juventude, ele revisita e ele continua visitando esse tema em outras resenhas que ele publica nesse periódico, ele se torna secretário científico, ele é funcionário desse periódico Novo Iput, que é um periódico judaico da época, até eu coloquei isso, acho que numa imagem no slide, no curso que a gente fez lá com a Gisele, do grupo Vertina, eu coloquei que assim que a revolução de fevereiro aconteceu, esse periódico demonstra seu apoio ao governo provisório, quer dizer, a favor das mudanças progressistas na sociedade russa e tal, então ele está dentro dessa comunidade judaica que é bastante, que é politicamente ativa inclusive, que é, enfim, expressiva, que sofria todas as dificuldades de ser russo na Rússia do século XIX até a virada para o século XX, até a Revolução basicamente, que eram restrições de residência, eles moravam nos Tirta Siedu, assim, no Pale of Settlement, como se diz em inglês, zonas de assentamento, fora dali eles não poderiam residir, tinha toda essa dificuldade de cursar um curso superior, enfim, não dá para fingir que não é judeu, isso é uma questão, como, sei lá, ser negro no Brasil você não pode falar assim, ah, mas eu nunca percebi que era negro, não é, está absolutamente fora de cogitação, assim, é um elemento constitutivo da sua vida e das suas decisões de vida, de carreira, então, com certeza, e Vigotti escreve, já no momento da Revolução ele escreve uma crônica para o jornal Novo Eput sobre a recepção da Revolução entre os judeus e uma certa perplexidade e quase uma desconfiança de tipo, mas será que isso aí vai dar certo? E a gente, né? Tudo bem, né? Eles querem fazer uma revolução, mas é onde a gente fica, né? Uma desconfiança porque, afinal de contas, muita coisa mudou na Rússia, mas quase nada mudou para os judeus, né? Durante muito tempo. Então, um outro ponto que eu acho que é bom falar é que, assim, eu tenho a impressão que o Vigotti faz parte de uma certa tradição judaica que é bastante letrada, bastante iluminista, digamos assim, e que tem, o que quer dizer? Que pretende a assimilação na sociedade, que não se vê como o gueto. Ela está como o gueto, ela está como uma população aprisionada em determinados geograficamente em vários sentidos, mas não é um grupo que se vê como, que quer se isolar em relação ao russo. Ou que quer, por exemplo, a gente tem o fato de que Vigotti tem essa formação intelectual muito abrangente, né? De ser um cara muito erudito na literatura russa e na filosofia russa. Então, ele não estava nessa coisa sectária de que nós judeus a gente só lê os judeus e a gente, enfim. Isso quer dizer, isso quis dizer que a partir do momento em que a revolução acontece, em que a posição do judeu na sociedade muda radicalmente, radicalmente, assim, da água para o vinho, a gente tem toda a plena igualdade de direitos, de todos os direitos para essas pessoas instantaneamente após a revolução, isso faz com que eles, digamos, eu vou dizer de um jeito que talvez não seja bom, mas que eles esqueçam essa história, ah, nós somos judeus porque isso já não é uma marca que era imposta. Não que eles deixem de ser judeus, eles não deixam de ser judeus, mas isso já não é uma, o interesse parecia que dessa comunidade era de fato de se integrar e de ter essa igualdade de direitos. então, parece que eles mais usufruíram disso do que insistiram numa certa afirmação de identidade nacional. Claro, aproveitaram também essa possibilidade para se afirmar como uma cultura própria, então a gente tem, dentre as resenhas que o Vigodsi escreve em 22, 23, quando ele volta para Gômeo, ele resenha várias peças de companhias judaicas, de uma companhia judaica específica que estava fazendo excursão em Gômeo, que era uma companhia que se apresentava em Idish, então, quer dizer, existia isso, né, surgiu, e no doutorado eu falo disso, né, surgiu um teatro de expressão Idish em Moscou que foi extremamente influente e tal, quer dizer, essa cultura não foi apagada, mas parece que essa cultura estava ao mesmo tempo interessada em se integrar e em participar em condição de igualdade daquela sociedade, mas o fato, o fato, assim, que a gente, que eu observo olhando a produção do Vygotsky do começo até, quer dizer, desse primeiro período, né, a questão judaica, ela desaparece, quer dizer, como tema de preocupação, você não tem texto sobre isso, exceto por essas resenhas que ele faz das peças teatrais dessa companhia Idish que está em Gômeo. Fora isso, ele não reflete mais sobre isso, porque parece que como questão de pessoal ou como questão social, isso meio que já não é algo que precisava ser problematizado. E é um certo aqui ponto, quer dizer, os filhos e a família que viveu depois certamente teve problemas também, porque aí Vygotsky viveu até um certo tempo onde as coisas estavam ainda bem, né, mas a gente sabe que o autisemitismo volta na Rússia com força, as restrições voltam a acontecer, então pode ser que esse apagamento posterior esteja influenciado por esses outros fatos, enfim, por essas outras questões de uma Rússia após, sei lá, anos 50 e tal. Diferentemente do apagamento, entre aspas, que acontece no próprio Vygotsky, que parece que o sistema simplesmente deixa de ser central, ele passa a se ocupar de outras coisas, ele tem uma sociedade para ajudar a construir, basicamente, ele está ali de volta em Gômeo, podendo cumprir mil funções na vida pública, então ele vai carregar essas mangas e vai atrás disso, assim, e aí de fato a reflexão sobre, aquelas reflexões sobre o que é o povo judaico, para onde vai, para onde, de onde vê, isso arrefece um bocado, assim. Sim, então eu acho que a gente pode passar para esse ponto sobre a influência que o simbolismo teve na obra dele. Legal. Então, em relação ao simbolismo, assim, essa formação que o Vygotsky teve na Universidade Popular de Tcherniá, que ela foi marcada, quer dizer, a virada, a vida cultural da Rússia na virada do século, quando a gente tem um enfraquecimento, um enfraquecimento, digamos, do movimento realista nas artes e a ascensão do simbolismo, o simbolismo realmente ocupa a cena, o palco principal da vida intelectual, filosófica e literária da Rússia. E esses professores, eles são todos muito influenciados pelo simbolismo e a gente vê essa marca escancarada nesse texto do Vygotsky sobre o Hamlet, que eu acho que é um texto muito particular, a gente não vê esse tipo de arrebatamento espiritual em outros textos dele, onde ele está claramente influenciado por esses princípios do simbolismo. só para tentar dizer muito rapidamente, simploramente, talvez, o que é esse movimento, a ideia, ele parte, enfim, da ideia de símbolo, de que, bom, então a arte, ela é simbólica na medida em que ela liga a alguma coisa que é metafísica e que é etérea. Então, por trás daquele símbolo, você chega a uma realidade maior do que o real. é o real, mais real do que o real, é essa realidade a qual o artista tem acesso e que ele faz o caminho, ele está, digamos lá, ali em cima nessa super realidade e ele faz o caminho de volta para encontrar o leitor que não chegou nessa altura por meio da sua obra literária a partir da construção desses símbolos. Então, o Vygotsky está muito impregnado dessas ideias e é assim que ele lê basicamente o Hamlet e ele faz essa leitura de que o encontro do Hamlet com o fantasma do pai é o encontro com essa super realidade, com essa supra realidade, com essa realidade além da vida. Então, ele está, a partir da ideia então de que existe uma vida mundana na qual a gente tem dar sentido para as coisas, um certo sentido corriqueiro para as coisas, mas existe um supra sentido que determina esses sentidos mundanos. então a luz do contato com o pai com o fantasma do pai toda a vida de Hamlet passa a ser determinada por esse contato vai ser super super determinada por esse encontro e por essa que é um encontro com o além de fato, não é só com a figura paterna é muito mais uma questão do que uma questão familiar é uma questão existencial mesmo então a gente tem essa leitura ali e o Vygotsky muito tomado por isso é uma marca então dessa época é uma marca generalizada da cultura russa nesse período que se altera radicalmente a partir da revolução ou mesmo um pouco antes com o surgimento de outros movimentos de vanguarda na literatura na pintura e enfim nas artes em geral lá na Rússia que são os movimentos futuristas o movimento futurista o cubo futurismo na literatura e na pintura e que a gente já tem outro conjunto de valores e outra visão estética mesmo e quando o Vygotsky entra em contato com essas outras com esses outros desdobramentos da vida cultural ele também vai acompanhando ele não perde o fio ele não perde o trem ali da história ele acompanha esses desdobramentos ele reflete sobre esses desdobramentos nessa produção que ele faz de crítica mas enfim então nesse nesse primeiro momento e essa influência do simbolismo essa coisa mística ela casa um pouco eu imagino assim como eu vejo com essa religiosidade que estava ali na vida dele como um valor importante dele e a impressão que eu tenho voltando também a questão da revolução e os seus impactos é que a partir do momento que a revolução acontece essas questões são deslocadas para uma outra ou sublimadas de uma outra maneira na produção dele deixam de estar no palco principal e talvez tenham se metamorfoseado tenho algumas hipóteses sobre isso mas tenham se metamorfoseado em outras coisas na produção teórica dele mas esse verniz do místico que a gente vê no Hamlet ele de fato desaparece dizer que existe uma coisa sobrenatural ou uma coisa enfim uma super realidade isso isso de fato dá para dizer que some mesmo assim e é substituído por um outro quer dizer ou vem em seu lugar um outro conjunto de valores uma visão de mundo marcada mesmo pelo materialismo Então, professora, eu queria que você falasse, por favor, do período de Gômeo. Gômeo, em Bela-Russa mesmo é Hômeo, como eles falam, o gay. Eles, inclusive, escrevem com H, mas para desespero da minha professora de Bela-Russa, eu adoto essa grafia do Russo, que foi como, enfim, eu sempre vim desde o começo. Então, como eu disse no começo, o Gômeo é a cidade onde Vygotsky passou sua infância, a cidade que ele considera sua cidade natal, embora ele tenha nascido em Orcha, mas ele praticamente não viveu lá. Então, assim que ele conclui os estudos universitários, ele retorna para Gômeo por questões familiares, por questões de dificuldades com a saúde de vários membros da família, um irmão e a mãe estão doentes, ele volta para ajudar. E ele, logo em seguida, ele viaja na direção, agora eu não vou me lembrar, ele sei que ele para em Kiev, mas ele está indo, não é para Kiev, agora eu esqueci o nome da cidade, uma cidade onde as pessoas iam para se curar e tal de doenças. E ele faz essa longa viagem com o irmão para tentar salvar a vida dele, o irmão acaba não resistindo. E nesse período, então, de viagem, a gente tem uma lacuna, né, que é entre, imediatamente após a Revolução 17, né, que ele ainda trabalhou ali no Novo Iput, escreveu para a Lietapis, a gente tem um certo vácuo ali e sai, apenas em 19, um texto dele que foi publicado justamente em Kiev, por onde ele passou nessa viagem para cuidar da saúde do irmão. Ele publica um capítulo numa coletânea chamada Versos e Prosa da Revolução Russa, ele publica o capítulo Teatro e Revolução. Esse texto também faz parte desse corpus que eu traduzi, que já está publicado em português há um tempinho, tanto na tese quanto num periódico de teatro, em que o Vygotsky responde à questão do teatro e da Revolução ali no calor dos acontecimentos, né, a gente tem essa Revolução acabou de acontecer e ele já está ali fazendo um balanço, né, das relações entre o teatro e a Revolução, o que a Revolução significou para o teatro, o que o teatro significou para a Revolução, né, antes da Revolução acontecer e o que o Vygotsky diz, antes da Revolução acontecer, o teatro não fez nada, assim, o teatro estava completamente alienado, ele não previu, ele não sequer, assim, deu algum vislumbre de que aconteceria uma Revolução naquele país, mas a partir do momento em que a Revolução ocorre, a gente vê o teatro se revolucionar também. E o Vygotsky reflete sobre que transformações são essas que aconteceram no teatro logo depois da Revolução. Ele destaca algumas coisas positivas, ele destaca, por exemplo, ah, que bom, agora não tem censura, ou quase, né, então coisas que não podia montar antes, agora pode. A gente tem um tom político, a gente tem o acesso, a chegada do novo público, ele comemora muito a chegada do novo público no teatro, né, o público não burguês, o público proletário que não tinha acesso ao teatro, de repente, está lá assistindo as montagens, né, e então isso alterou a dinâmica da própria cena russa, porque, bom, essa gente não necessariamente quer ver aquilo que se fazia antes, enfim, é muito... Então ele faz um pouco esse balanço, e em seguida ele faz uma análise, uma crítica mesmo, bastante detalhada e até contundente, da peça O Mistério Bufo, do Mayakovsky. O Vygotsky diz, e é algo que realmente a crítica reconhece, é a primeira peça revolucionária, efetivamente revolucionária, O Mistério Bufo, de Mayakovsky, e o Vygotsky faz uma crítica bastante severa, com bastante propriedade do que há de novidade nessa peça, do que ela traz de fresco e de novo para a linguagem literária e para a linguagem dramatúrgica da época, e o que ela faz, e quais são as deficiências e limitações dessa peça em relação a falar da revolução, né, a fazer jus à revolução. Esse, então, é um texto até um pouco extenso, né, comparado com as resenhas que ele escreveu antes, que saiu em 19, é um texto que ficou também oculto completamente, inclusive o próprio livro era muito difícil de ser acessado, porque ele estava em grafia pré-reforma, então ele foi confiscado das bibliotecas, enfim, meio que desapareceu, mas, enfim, hoje em dia a gente teve acesso a ele, e foi possível traduzir, ele foi traduzido para o inglês também, e eu traduzi para o português. A gente já tem, então, o Vygotsky, poucos anos depois, quando eu falei, assim, que a gente não tem o velho Vygotsky, né, porém estranho falar do jovem quando não tem o velho, mas é isso, a gente está vendo que de dois anos, um intervalo de dois ou três anos significa muita coisa, a gente tem, então, de 15, 16, que estava fazendo Hamlet, 19, a gente tem o Vygotsky falando em outros termos, assim, né, de fato muito diferente, assim, já sem nenhuma, sem nenhum vestígio daquela coisa simbolista que impregna o Hamlet de 15. Inclusive, quando esse Vygotsky, 19, né, quer dizer, de tão pouco tempo depois, ele pega essa ideia de mistério, né, que é um gênero medieval religioso, que o Mayakovsky parodia, e meio que parodia, ele critica isso, né, ele critica essa escolha, né, como uma escolha que não seria tão feliz para representar a revolução, ou seja, não tem mais nada, não restou praticamente mais nada, parece que junto com a eliminação das restrições de cidadão mesmo, de exercício pleno da cidadania que os judeus tinham antes, parece que no momento em que isso deixa de existir, o exercício da subjetividade do Vygotsky muda muito, e a maneira como ele analisa, e os instrumentos pelos quais ele analisa a realidade também se alteram. Sobre esse período que ele vai passar em Gômel, Romel, não sei, e se você pudesse falar um pouco sobre o trabalho que ele exerceu lá, de crítico literário, trabalho editorial, acho que seria interessante. Então, quando ele volta, quando ele retorna dessa viagem por questões de saúde e tal, ele realmente se estabelece em Gômel, e se estabelece plenamente, assim, com muitas atividades, isso está bem detalhado na biografia da filha, da Gita e da Tamara, onde elas contam que ele foi professor de várias instituições de ensino, de preparação de professores, de escolas de trabalhadores, que foram recém-estas, as Arapfacs, as faculdades de trabalhadores, de nível médio também, e ele desempenhou algumas atividades burocráticas. Uma delas foi ser chefe da subseção teatral da Secretaria da Educação, digamos assim, e como chefe da subseção teatral, ele era responsável por montar o repertório, por convidar as companhias e tal. E um pouco depois de exercer essa função, o Vygotsky faz uma outra função que, em termos bibliográficos, foi muito abundante, foi muito produtiva, que foi a função de crítico teatral. Então, lá para meados de 1922, ele começa a publicar suas resenhas teatrais num periódico chamado, num jornal, jornal mesmo, assim, jornal da cidade, chamado Nash Panidiene, que é algo como Nossa Segunda-feira. E aí começam a sair, praticamente semanalmente, os textos de Vygotsky cobrindo a temporada teatral da cidade. Então, ele assistia, realmente, todas as apresentações, todas as turnês de companhias visitantes. Naquele período, o Gomeu tinha um teatro municipal, mas não tinha companhia nacional de teatro, companhia local de teatro. Então, o teatro dele recebia trupes visitantes de todo o país. E o Vygotsky assistia essas peças todas e ele escrevia suas resenhas. Essas resenhas eram resenhas, enfim, comuns, de uma página, uma página e pouquinho, de todas. Então, ao longo de um ano ele fez isso. Isso deu um total de cinquenta e sete, quase sessenta resenhas. É um corpus grande. Foi principalmente esse o corpus ao qual eu me dediquei no doutorado, embora eu tenha traduzido só uma parte dele no doutorado. E depois, no pós-doc, eu me debrucei pelo restante, no restante, fiz as demais. então é um período em que ele escreve muito e que ele participa muito ativamente dessa vida cultural da cidade, cobrindo essas companhias e cobrindo de uma maneira bastante exigente. Bastante exigente. Ele escrevia críticas, às vezes, bastante duras. Algumas um pouco empolgadas, assim, como, por exemplo, a crítica que ele faz à bailarina Ekaterina Gerdzer, que faz uma apresentação na cidade. A Gerdzer tinha sido bailarina do Bolshoi, então ela vai lá e faz um pupurri de cenas de balé e ele fala com muito entusiasmo dessa apresentação. Mas quando ele vê apresentações de companhias menores e companhias que são profissionais, mas que não têm grandes êxitos artísticos, ele faz críticas bastante duras. E o Vygotsky tem uma coisa que a gente vê em alguns textos dele, alguns mais do que outros, mas ele tem um certo bom humor e ele trabalha com uma linguagem bastante figurada, muitas metáforas e imagens para dizer as suas, para transmitir as suas ideias. Então ele faz uma porção de brincadeiras, assim, para explicar por que uma peça não funcionou muito bem e tal. Uma das peças que chama, por exemplo, Frack Bem Costurado, ele fala, bom, o Frack está mais ou menos bem costurado, assim, as linhas estão, parece aquela linha que a gostureira faz de marcação, sabe? A linha está aparente, quer dizer, não está muito bem acabado, né? E ele faz esse tipo de coisa. E eu queria chamar a atenção para um texto que ele escreve nesse período, mas lá pelo meio, lá pelo meio dessa época, ele escreve um texto que se chama Sobre o Autor, sobre o autor, e a coluna dele se chama Não Exatamente uma Resenha. E aí ele escreve um texto chamado Sobre o Autor de Não Exatamente uma Resenha, sobre o autor daquela coluna. E ele explica, ali ele explicita o que ele quer fazer com aquelas resenhas, qual que é o objetivo dele com aquelas resenhas. E ele usa a seguinte metáfora para explicar. Ele diz que o objetivo dele é construir as pontes de ar, ele usa uma metáfora que ele pega de um poeta, ele fala, é construir as pontes de ar entre o público e a obra. Então, ao mesmo tempo, ele quer ajudar, ele diz algo assim, ajudar a reconstruir na consciência, na sensibilidade do receptor, do espectador, a obra com a qual ele teve contato. Então, ele é como se fosse um mediador, como se fosse um facilitador, não que ele explique as obras, mas que ele comenta de tal forma que a sua percepção seja mais enriquecida do que ela foi apenas com o seu contato imediato com aquela peça, com aquela apresentação. Aqui, a gente tem ele estabelecendo já muito claramente um aspecto estético da atividade crítica dele, então, o objetivo é estético, o objetivo é atentar para as qualidades, os méritos estéticos daquela obra, e um objetivo pedagógico também, que é ajudar, quer dizer, contribuir para que as pessoas que entraram em contato e o espectador daquelas obras tenham uma percepção mais sofisticada daquela obra. Ao mesmo tempo, o Vygotsky está olhando, ele está olhando não apenas para o receptor, ele está olhando não apenas para o espectador, como uma parteira, um facilitador, um mediador da percepção estética desses receptores, mas ele também está interessado em ajudar a melhorar a qualidade da produção teatral e da cena cultural da sociedade. Então, ele faz, ele dá instruções para as próprias companhias, ele dá indicações no sentido de contribuir para que essas companhias evoluam, evoluam profissionalmente, esteticamente e tal. O que eu quero dizer com isso é que essa função de crítico de Vygotsky ao mesmo tempo ela é pedagógica, mas ela é plenamente de um ativista social, de um ativista, de alguém interessado em promover uma mudança naquele contexto, tanto do ponto de vista da população quanto do ponto de vista da qualidade da vida cultural. Ele não está só sentado ali dizendo o que veio na cabeça dele quando viu a peça. Ele tem um objetivo e esse objetivo é de melhor a qualitativa da vida cultural e da capacidade de percepção dos espectadores daquela cidade. Melhorar em relação aos grandes centros, tem uma diferença importante entre a vida cultural da cidade de província, cidade que não é Moscou e São Tezburgo e essas cidades mais afastadas, que, por exemplo, Gomeu, que nem uma companhia própria tinha. Mas, ao mesmo tempo, ele está interessado em dizer o que tem de valoroso fora desses centros, o que tem de importante, de válido e de artístico e fazer com que isso melhore e evolua. Eu gosto de falar disso e eu já escrevi sobre isso em algumas ocasiões, porque, para mim, isso já tem muito, isso tem muita relação com o cientista que ele viria a ser no futuro. Como eu estou dizendo, o futuro aqui é daqui a dois anos, mas, enfim, seja como for, quando ele vai atuar na função de cientista, por exemplo, fazendo prefácio da obra de outros autores, a gente tem mais ou menos esse crítico já em ação, esse crítico que se revelou nesse período de Gomeu antes ainda dele trabalhar em psicologia, alguém interessado em não apenas criticar, mas em colaborar para que o conhecimento avance, no caso da ciência, ou que a arte avance no caso do teatro. E ainda nesse período de Gomeu, o Vigotes que teve uma empreitada editorial muito interessante, muito, de pouca vida, assim, que durou pouco, mas que teve frutos interessantes. Ele lançou uma editora, fundou uma editora com seus amigos e fundou uma revista que se chama Vieiras. Essa revista teve só um número publicado, só o primeiro número publicado e era uma revista sobre cultura, né, sobre teatro, mas não apenas sobre teatro, literatura, então seria um semanário sobre a cultura da cidade e a editora chegou a publicar dois livros de poesia simbolista. Interessante isso, o simbolismo ainda estava em alta, ele ainda estava ligado como leitor, assim, a literatura simbolista, então ele publicou Ehrenburg e publicou Moreas, que é um greco-franco, poeta também simbolista, e tinha intenção, isso é interessante que dá pra ver, eu achei esses livros na biblioteca lá, e a gente tem, no final do livro, a gente tem os planos da editora para obras futuras, publicação de obras futuras, e tinha a intenção de publicar a Nietzsche, isso me chamou a atenção, quer dizer, estava no radar deles nesse período. Esse, então, é um ponto, então, do ponto de vista da cultura, a gente tem o Vigózzi que está bastante ativo, assim, envolvido em muitas empreitadas, em muitas iniciativas, e, enfim, de fato, bastante ativo. Ao mesmo tempo, nesse mesmo período, ele está trabalhando, então, como professor, e ele inaugurou o primeiro laboratório de psicologia lá em Gômeo. foi nessa função, foi nesse trabalho que o Vigózzi desenvolveu, de fato, seus primeiros trabalhos em psicologia. Tem uma coisa que a historiografia acabou canonizando, que é, assim, basicamente, considerar a estreia de Vigózzi na psicologia a partir da participação dele no congresso em Moscou, onde ele chama a atenção das pessoas lá e ele recebe o convite para trabalhar na universidade lá, mas tem um furo, quer dizer, o que ele apresentou em Moscou para poder chamar a atenção, né? Então, quer dizer, ele já tinha esses trabalhos sendo desenvolvidos, a gente tem, infelizmente, pouca coisa, pouco acesso ao que ele fez, a gente tem a lista das instituições onde ele trabalhou e a gente tem a própria apresentação do congresso, que ele fez nesse congresso, fez duas apresentações contando desse laboratório, ele fez um estudo experimental sobre a respiração, a reação estética ligada à respiração, então ele estudou de uma maneira experimental a reação estética e fez alguns outros experimentos e o que a gente tem, um resultado, um produto importante desse período dele como professor, especialmente como professor formador de educadores, formador de professores, é um livro chamado Psicologia Pedagógica, que ele publica em 26, que é o manual, o manual para professores com uma formação básica de psicologia para professores. Desse livro, eu gosto muito, obviamente, do artigo, do capítulo Educação Estética, que está dentro desse meu raio de interesses e é um tema que ele desenvolveu de um jeito muito intenso nesse período, mais do que depois. Mas basicamente isso, então a gente tem, infelizmente, para o lado da psicologia, eu mapeei e me aprofundei muito mais na produção dele no campo da cultura e da crítica e tal, e menos nesses estudos propriamente psicológicos, porque eles são também menos acessíveis e são um caminho a ser explorado ainda também. Let's all carry the red flag together, weathering storms in the dark of the night, building a temple of freedom forever, helping each other to carry the light. Oh my gosh. Então aproveitando agora pra gente entrar no tópico das experimentações em psicologia e eu não sei se a gente a gente trata como um tópico só ou separado porque parece que é muito entrelaçado, porque entra a questão das experimentações em psicologia e a psicologia da arte sim, legal então, em relação às experimentações de fato, o Vygotsky estava já trabalhando com isso em Gômeo e isso ele apresenta nesse congresso em Moscou e ele e esse livro, acho que foi um pouco o que eu acabei de dizer, né a principal produção em termos bibliográficos desse período de Gômeo é o Psicologia Pedagógica onde ele mostra um pouco das sínteses que ele fez nesse trabalho, então é um trabalho menos autoral, no sentido de que assim, ele sintetiza ideias que já estavam correntes ali, é um manual mesmo, não é uma tese, e para professores, né mas a gente tem de fato pouca poucos detalhes e poucos relatos sobre que atividade sobre essas atividades da docência e da experimentação que ele tem que ele fez em Gômeo, exceto pelo, enfim, pelo próprio texto do Psicologia Pedagógica e os textos que ele apresenta no congresso em Moscou e, enfim, acho que o ponto ponto de chegada da minha pesquisa foi o Psicologia da Arte porque foi o livro que me levou para Vygotsky, o livro que me o tema que me interessou em primeiro lugar quando eu fui para o Vygotsky eu, como qualquer outro aluno de Psicologia estudei Vygotsky na faculdade mas eu, como também, provavelmente qualquer outro aluno de Psicologia, não estudei o Psicologia da Arte na faculdade porque é um livro que, de fato, é pouco comentado na graduação o Vygotsky aparece como um autor ou de Psicologia do Desenvolvimento quando muito mas principalmente como um autor da Psicologia da Aprendizagem e Psicologia Escolar e foi só porque eu escolhi um TCC e foi assim que se deu a minha transição diária eu escolhi fazer um TCC sobre Dostoyevsky, justamente e me pautei pelo método e pela proposta Vygotskyana de misturar Psicologia e Arte que ele desenvolve em Psicologia da Arte e foi aí que eu li esse livro foi aí que eu descobri o caminho que eu queria trilhar em seguida e foi assim que eu fui parar no russo e tal mas, assim, me chamava muito a atenção quando eu li o Psicologia da Arte eu li o Psicologia da Arte e eu li o Hamlet que eram os dois livros que a gente já tinha traduzido em português e que já estavam na exposição e foi o que eu tinha a mão ali pra tentar pensar a arte e psicologia a partir de uma perspectiva Vygotskyana o que me deixava um pouco atordoada digamos assim era que esses dois textos eram muito diferentes, né em função de todas as coisas que eu tentei expor um pouco já antes são livros separados por apenas 10 anos 10 anos pode ser pouco na vida de alguém que viveu 90 mas pra quem viveu menos de 40 é muito então a gente então eu ficava pensando meu Deus, o que será que aconteceu, né o que será que aconteceu ali no meio pra que a gente tivesse um autor já com outras com outra visada mesmo pra questão da arte, né e pra falar muito resumidamente no Psicologia da Arte o Vygotsky propõe um método chamado Método Objetivo Analítico em que ele propõe que a gente propõe um estudo da reação estética da experiência estética a partir da própria obra não a partir da pessoa de carne e osso que leu o livro ou que assistiu o filme ou que ouviu a música mas pela própria estrutura daquela obra e então portanto é um método indireto que é algo que ele já estava propondo naquele momento na Psicologia é um método indireto pra se chegar a uma reação psicológica a partir das características da própria obra eu consigo reconstruir e entender qual a reação aquela obra irá suscitar potencialmente ele não está falando dessa reação que essa reação vai acontecer de fato porque a reação real ela depende de outras coisas que não só a estrutura da obra muitas outras coisas só que ele queria uma reação estética pura entre aspas uma reação estética que que fosse estética no sentido de que ela fosse oriunda especificamente da obra e não de outras coisas então o Vygotsky faz isso fazendo um debate inicialmente um debate crítico extenso com outras vertentes da estética e do pensamento sobre arte uma delas era a escola de Patiebnia e a escola da psicanálise e a escola formalista ele debate polemiza polemiza com essas três vertentes reconhece méritos aponta limitações e segue pra frente apresentando a sua proposta antes de apresentar propriamente a sua proposta ele testa o método ele apresenta de maneira prática o método fazendo mostrando três análises análises propriamente literárias que é a análise da fábula a análise de uma novela do Bunin chamado A Leve Alento e a análise da tragédia então ele volta ao Hamlet e ele volta ao Hamlet já e isso é muito muito chocante quando você lê o Hamlet que está em 25 dentro de Psicologia na Arte e lê o Hamlet de 15 a gente vê textos bastante diferentes com pontos em comum mas com ausências muito significativas então ele faz essa exposição prática do método e depois ele faz suas generalizações teóricas sobre o que é a reação estética o que é a arte como catarse qual é a psicologia da arte que ele está propondo e termina fazendo um capítulo muito bonito e importante que se chama Arte e Vida como ele entende de arte e as suas relações com a vida e a sua relação muito sutil muito mediada e nada linear e automática entre a experiência de ter contato com a arte e a vida que se tem em seguida então a partir desse meu dessa minha surpresa desse meu desconcerto em relação a essa diferença entre o Hamlet de 15 e o Psicologia da Arte de 25 foi o que me deu no fim eu estou contando o começo da minha história com essa pesquisa como que se deu esse meu interesse de saber o que aconteceu no meio e aí lendo a biografia da Gita e da Tamara deu pra ver que ele escreveu um monte que ele tinha escreveu essas 60 resenhas e outras coisas e aí foi o trabalho de ir atrás disso então realmente pra tentar concluir como eu li essa esse material todo o que acontece o que acontece na minha percepção é que esse trabalho que o Vygotsky faz em Gomeu como crítico literário como crítico teatral é como se fosse um laboratório onde ele vai experimentando as suas ideias sobre arte e as suas a sua maneira de olhar pra arte e onde ele vai a partir de outras referências de outros interlocutores que a gente vê que mudam muito porque a terra girou lá na Rússia aconteceu a revolução algumas figuras saíram de cena outras apareceram aparece o contato o Vygotsky tem o contato dele com teóricos marxistas mesmo enfim e aí a gente vê isso aparecer de fato numa forma acabada entre aspas mas uma forma cientificamente mais sofisticada e elaborada no psicologia da arte ou seja na minha na minha concepção todo esse trabalho real de Vygotsky arregaçando as mangas e falando da cena teatral e tentando fazer com que aquele aquela cena cultural avançasse foi o laboratório que produziu esse Vygotsky da psicologia da arte foi onde ele afiou as ferramentas e onde ele foi entendendo a necessidade de olhar para a obra e imaginar e pensar que essa obra ela tem um efeito na sociedade no indivíduo e assim por diante foi uma conversa bem massa que a gente fez aqui hoje acho que é um assunto bem interessante esse sobre a juventude do Vygotsky e espero que a gente consiga fazer com que os nossos ouvintes se interessem por conhecer não só a sua pesquisa mas todos esses novos textos novos documentos que estão sendo descobertos que estão sendo traduzidos tanto do Vygotsky como de vários outros autores marxistas soviéticos dessa leva menos conhecida pelas pessoas eu digo menos conhecida assim porque você pensa muito ah não mas o Vygotsky é um nome muito famoso no meio marxista na psicologia marxista e tudo mais mas a gente sabe que não é bem assim primeiro por aquela questão das obras mal traduzidas ou simplesmente adulteradas que a gente tem que são as que foram recebidas no Brasil toda a questão que a gente já falou aqui com a professora Gisele Toás e com a professora Zoya Prestes mas também dessas obras pré-psicologia do Vygotsky que são tão importantes quanto os textos psicológicos dele como você falou ele é um autor integral a gente não pode ignorar toda essa formação que ele tem com todas essas questões que a gente colocou aqui a relação que teve o judaísmo que teve o simbolismo toda a questão da religião toda a relação que ele teve com a literatura com o teatro tudo isso ajuda a formal que viria a ser a psicologia Vygotsky então eu acho que esse episódio aqui foi de extrema valia João quer fazer alguma consideração final? Gostaria também de agradecer pela tradução do artigo Os Judeus e a questão judaica nas obras de Dostoyevsky de FM Dostoyevsky publicada na revista Rus revista de literatura e cultura russa que traz apontamentos muito interessantes sobre a figuração dos judeus na literatura russa e pra mim eu conheço eu conhecia mais questões histórias da história ligada aos pogrãos na Rússia a história do antissemitismo na Rússia mas eu não tinha não tinha essa leitura da literatura russa então esse artigo foi a tradução a tradução desse artigo pro português eu considero bem enriquecedora sim sim vou inclusive reiterar esse agradecimento porque ultimamente eu tenho me interessado muito por ler sobre essa questão do antissemitismo assim no meio em especial da esquerda questão do antissemitismo esse fenômeno na Rússia soviética na Rússia pré-soviética eu achei extremamente interessante esse documento inédito que agora a gente tem acesso então queria agradecer e parabenizar muito a Priscila por essa tradução ficou muito muito legal muito massa então Pris se você quiser fazer suas considerações finais pode ficar à vontade eu quero sim gente com o que me resta de voz eu ainda quero agradecer também eu queria agradecer a vocês pelo convite Gabriel principalmente com quem eu conversei mais de perto que a gente montou esse roteiro e foi a tradução desse texto que chamou mais a atenção do Gabriel acho que acho que teve uma certa repercussão mesmo porque enfim material inédito sempre mas acho que tem algo de especial nesse texto que é o tema mesmo e o quanto ele é contemporâneo eu fiquei pensando de quanto que nesse momento em que a gente fala de estudos culturais e como a crítica ficou atravessada por questões sociológicas e enfim esse texto ele está muito ele é muito atual extremamente atual a maneira como o jovenzinho Vygotsky confronta o velho Dostoyevsky é como a gente sei lá confronta Monterlobato hoje enfim faz os nossos acertos de contas com grandes figuras que tem lá tem manchas tem fechas muito negativas mesmo e fazer isso de um jeito de qualidade de um jeito não de a sua mera acusação mas de substanciação dessa crítica então eu agradeço pelo trabalho que vocês fazem com esse podcast muito legal muito denso e muito rico que vocês produzem há tanto tempo é um orgulho para mim uma honra participar dele eu já tive uma colega a Gisele aqui ela me recomendou altamente a participação pela seriedade de vocês então acho que é um trabalho de divulgação muito importante a gente está na academia as coisas circulam de um jeito tão limitado restrito só em certos meios então acho que a possibilidade de levar essas coisas para uma audiência maior é sempre muito preciosa e enfim toda vez que eu tenho a chance de falar dessa linha dessa trajetória de pesquisa é sempre algo que eu nunca recuso porque para mim é muito importante fazer com que essas coisas que a gente faz afinal de contas tenham algum eco então por isso eu agradeço a vocês professor a gente que agradece foi uma conversa muito especial e muito obrigado pelos elogios eu acho que uma das coisas mais gratificantes de fazer esse podcast é ver que pessoas intelectuais marxistas de grande qualidade que a gente traz aqui tem esse apreço pelo nosso trabalho legal gente muito obrigada mesmo é uma experiência muito legal participar do podcast e trazer pesquisadores tão importantes e fazer esse trabalho de divulgação e receber esse elogio dos convidados é muito especial para a gente então é isso mais uma vez obrigado a professora Priscila por ter aceitado o nosso convite e muito obrigado também a vocês ouvintes do AntioCast por terem ficado aqui até o final espero que tenham gostado de mais esse episódio especial do nosso podcast então um grande abraço a todos e um bom momento o o é o o o o o Amém.